Receitinha super fácil de fazer, bolinha de cenoura com brigadeiro, olha que delícia. Vamos para a receita? Tenho certeza que vocês vão gostar. Em um copo de liquidificador eu vou colocar quatro ovos, dois ovos meus, tô mais escurinho aí, porque o ovos caipira, os outros dois são de granja. Tem aqui também uma xícara de óleo, óleo de soja, óleo que você tem costume aí de utilizar na tua casa. Vou levar para bater esse óleo com os ovos e eu vou deixar batendo por um minuto. Quanto mais tempo a gente bate, a gente sabe que tira esse gostinho, esse cheirinho dos ovos, né? Então vamos deixar bater um tempinho aí. E depois de batido vamos estar acrescentando as nossas cenouras e vamos levar para batendo o liquidificador mais um pouquinho. Nós temos aí 400 gramas de cenoura, tá? A gente vai acrescentar aí junto com quatro ovos e uma xícara de óleo. Gente, a gente vai estar sempre repetindo aí, que nem sempre a gente coloca na descrição do vídeo os ingredientes que a gente utiliza. Depois de batido, a gente vai estar acrescentando 400 gramas de açúcar. Meu açúcar é cristal, então eu pesei e deu 400 gramas. Se for açúcar refinada, duas xícaras de açúcar, tá? E a consistência aí é bem líquida do açúcar com a nossa cenoura, tá vendo aí, gente? Não pesa muito no liquidificador se você colocar na ordem que a gente colocou aqui agora. Agora, a gente tem duas xícaras de farinha de trigo sem fermento e eu vou estar colocando aos poucos a farinha de trigo e vou estar mexendo com a colher mesmo, a espátula aí. Se você quiser colocar aos poucos o liquidificador batendo, também pode. Mas a gente não quer bater muito essa farinha de trigo, porque a gente sabe também que se bater muito, não fica uma massa tão fofinha. A farinha de trigo, ela também tem o tempo certo pra estar batendo na batedeira ou no liquidificador. Vou misturar toda essa farinha de trigo aí a esse líquido. São um total de duas xícaras de farinha de trigo. Também medi naqueles copões de medidas de R$1, né? Que é as lojinhas de R$1,99. E depois de tudo misturada, a consistência da nossa massa é essa aí que vocês estão vendo agora. Uma consistência mais grossinha, por isso que eu faço na mão. Depois, gente, vou acrescentar uma colher de fermento em pó. Vamos misturar mais um pouquinho. E está aí, prontinha a nossa massa. Vou despejar ela nesse tabuleiro aí, né? Nessa forma de pudim, de bolo que a gente tem aqui. Ela foi untada com aquele desmoldante que a gente tem a receitinha aí no canal. Por isso que fica aí assim com essa aparência. Vou colocar o link na descrição do desmoldante. Está aí, prontinho, prontinha a quantidade que deu. Aquela receitinha desses dois bolos. Aí, eu tenho um brigadeiro que eu bati, bati bastante aí pra ele esfriar. Pra gente estar jogando aí dentro desse bolo, né? Fiz aí nessa panelinha, que eu gosto muito de fazer brigadeiro nessa panelinha, fritura. Porque ela é bem rápida. Fiz aí esse brigadeiro. Vou colocar também a descrição do brigadeiro aqui também no canal, tá? Que a gente utilizou pra fazer. Esse brigadeiro aí eu coloquei 100 gramas de chocolate meio amargo nele. Então, ele ficou bem gostoso. Depois de decorado o nosso bolo, coloquei um granulado em cima. E aí, prontinho o bolo de cenoura com brigadeiro. Muito gostoso, fofinho a massa. O brigadeiro bem gostoso, não ficou muito doce. E esse bolinho a filha levou pro serviço pra eles estarem comendo lá, comemorando aniversário, né? Das amigas dela, das pessoas que fazem aniversário do mês lá. A calda não ficou tão molinha aí, gente. Cês tão vendo? Por quê? Eu deixei no freezer pra gelar um pouquinho. Então, endureceu um pouquinho, né? O ideal é temperatura ambiente. Mas eu fiquei com medo de estragar. E aí, eu deixei esse bolo um pouquinho no freezer. Algumas horinhas antes dela estar levando pro serviço. Tá aí mais uma receitinha que a gente ensinou com todo amor e carinho. Espero que vocês gostem dessa receitinha. Depois volte aqui no comentário, escreve se você fez essa receitinha. Um beijinho e até a próxima receita. Um beijinho e até a próxima receita.